Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo da parte de Deus e vamos iniciar mais um vídeo. Hoje é o vídeo de eu mostrando o que eu comprei no Toritama, mas antes de eu mostrar, já convido todos vocês para se inscrever no meu canal e ficar à vontade. Deixa eu ver a gente aqui, que agora eu tenho tripé, vocês sabem né, que agora eu sou chique. Ai, é uma dessa. Olha pra aqui. Vou mostrar aqui, vou mostrar, não vou mostrar. Ah, isso é de fulano. Só vou mostrar no meio, não. Vou mostrar tudo aleatório. Isso é meu, gente. É meu não, é da Vandrini. Tá cortando minha testa, né? Deixa vocês verem minha testa, porque ela é pequenininha. Hum, que linda. Só que tem um conjuntinho. E a blusinha, achei linda essa blusinha. Ela é assim, ó. Tá vendo? Só não vou dizer preço porque muitas coisas eu não sei não. Esse parece que foi 16. 16 ou foi 10. Vou dizer o preço não. Esse aqui é lindo, minha gente. Esse aqui, ó. É da Vitória. Eu amei. Ó, é a calça. Tá vendo? Ah, é muito grandão. Mas é uma calça. Aí tem cheio de roupa nova, né? É bom, né? E tem a blusa. Olha a blusa. Menino, jovem, você tá com tudo, né? Vou deixar aqui. Depois elas pegam. Esse aqui, de quem é ele? É da B. Ó, que lindinho. Pra usar em casa, né? Até pra sair, dá. Parece que foi... Esse parece que foi oito reais. Parece. Muita coisa, viu? Esse é da Vanessa. Achei lindo também. Eu queria um desse tecido assim. Mas eu comprei. Mas eu queria outro modelo de vestido pra Vandrinho. Mas eu não encontrei. Tô olhando pra baixo porque eu tenho que abrir as sacolas, né? Deixa eu ver. É um macacão, hein? Macacão, hein? É. Ó. Vem, ó. Aí ele pega isso aqui, ó. Essa fita. Amarra na cintura. Chique. O velho desenralado, né? Isso aqui é pra Havaíne. Ah, Havaíne. Já foi pra uma festa de confatralização da empresa que ela trabalha. Após ela só tava esperando eu chegar com o vestido. Ela vestiu. Foi-se embora pra festa. Você nem vai nem ver. Aí a gerente dela tá... Grávida. Aí ela... Mãe, traga um presentinho. Aí eu, como sempre, né? Trouxe, ó. Saldão da titia. Para, minha gente. Que coisinha linda. Aí eu acho que amanhã ela leva pra emprego pra dar a gerente, hein? Criar o poder, mas não posso. Dá nem pra trazer presente pra todo mundo. Deixa eu ver o que é isso. Minha gente. Outro. Outro. Igual o da Vanessa. Tem um zíper aqui, vocês tão vendo? Quase não dá pra ver. Ó. Deixa eu abrir. Tá vendo bem, né? Pô, fecha. Tô pedindo de ficar... Bota aí, vê. Vai botar na sacola dentro da outra. Eu não tô nem no meio, né? Ah, isso aqui não vou mostrar, não. Isso aqui é... Roupa íntima. Precisa não demonstrar? Ninguém precisa saber desses detalhes. É para isso de quem? É da minha bebê, minha gente. Mas é número 40. Ó. Minha gente, que criança. Essa é 10 anos. Essa mesmo, ó. Chegou. Quando eu morava lá, minha casa só cheirava essas peças. Porque eu já morei lá um ano, gente, em Toritão. Não sei se vocês já sabem. Se não sabem, eu vou ficar sabendo agora. E esse é... É do marido. Espero que dê, porque... Gordinho, você já sabe. Ó. Você que só tá vendo aí, lá. Quando eu vou vir. Pra vir aqui. Eu não sei você, minha gente, mas eu... Compro pra todas. Pra todo mundo dele em casa. Pra depois comprar pra mim. Até pro bebê, eu comprei primeiro. Porque é... Pra mim. Se eu quis sobrar, eu compro pra mim, né? O que eu mostrar... Meio, vocês já vão saber. Viu, gente? Aí o que eu mostrar meio, vocês já vão saber que foi por último. Ó, esse shortinho. Eu comprei pra... Vitória, Vaini e Vanessa. Três. Comprei de estampa diferente. Ó. Pra usar em casa mesmo. É ótimo esse shortinho. Aí elas vão escolher. Cada um escolhe o selo. Ó. É lindo, né? Eu vou deixar aqui que depois elas escolhem. Aí vocês vão dizer... A Vandrini tá ganhando mais cores. Imagina não, minha gente. É tudo certinho. Eu compro. Esse aqui também é da Vandrini. Espero que dê, minha gente. Ó. Ele é... Ele é tipo o vovozinho, entendeu? Ele vem com essa coisinha aqui, ó. Que é pra amarrar na cintura também. Vamos orar que dê. É lindo ele. Hum, cheirinho. Depois vai provar pra ver. Aí isso aqui é do meu neném, minha gente. Ela é do vovó. Meu presente, hein? A roupa. Calcinha, né? Que nunca... É demais. Então, a vovó. Tá ali. Ela bem caladinha com o portão. Você vai ganhar a roupa. Isso aqui é do bebezinho da vovó também. Não, esse aqui é meu. Hum, né? Ó. Cheirinho do toa. E tinha a blusa e o short. Não queirinho a blusa. Ia ficar muito... É lindo. Esse é meu. Até agora eu falei duas coisas, não foi? Aí, ó. Calça pra cá, ela. Pra dormir calça de frio, né? Aí eu comprei logo três. Mas também se eu lembro. Foi três por dez reais. Ó. Pra ela dormir. Tá vendo? Que lindinha. Ela fica ali toda feliz, minha gente. Criança, né? Deixa eu ver. Esse é meu. Tem uma blusa pra mim, né? Ó. É linda ela. Ela tem esses botões aqui, ó. Puxei muito dela. Já ia cheirar de novo. É mania de cheirar em roupa. Aí. Esse é meu também. É jeans sem like, né? Não sei muito dessa aqui. Quando eu vi lá. Olha. Esse é do marido de novo. Aí você compra com medo. Ó. É linda, né? Eu e ele vestem o mesmo número. E essa tem like. Pelo menos tem like. Dá pra esticar um pouquinho no bucho, né? Bucho de cachaça. Esse aqui é da minha avó de novo. Ela olhou pra mim, minha gente. Olha que lindo. É meu, é? É, é meu filho. Olha que lindo. Tá vendo? É meu, é? Olha. Vovózinha, rapaz. Quem deu? Quem deu pra você? Você comprou. Você comprou. Então, eu vou pedir. Você comprou. Esse é da B, minha gente. Pra B vestir com a bermudinha. Ó, que lindinho. Bem lindinho, né? Bota as minhas, bota. Olha, vai dar as minhas. Deixa eu ver aqui. Esse é do meu bebezinho de novo. Do meu bebezinho. Olha, gente. Esse é meu. Olha, dois. Comprei dois de shortinho. É o shortinho. Me dá. A vó, vai dar. Foi quatro reais cada. Eu comprei dois. E a blusinha foi cinco cada. Comprei uma rosa. É rosa, mas ainda tá muito rosa não. Eu comprei a lilás. Aí fez quase um conjuntinho, tá vendo? Criança sempre botei roupinha, né? Que sempre sai. Chega alguém, tá arrumadinho. Ele pede o marido de novo. Porque ele só gosta de dormir com esses calção. Dormi. Eu comprei esse. Comprei esse daqui, ó. E outra coisa. Eu dormi. É bom pra dormir. Dormi. Fogadinho. 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 Aí eu comprei essa aqui pra mim. Essa blusinha, né? Aí vocês podem dizer. As maiores quase não estão ganhando nada. Realmente não tá. Porque a roupa dela foi as mais caras, entendeu? Porque essas roupas estavam de 45, 50. Aí, gente. O das pequenas é 3, 10. Entendeu? O meu. Um short desse aqui. 7 reais. E o dela não. Foi roupa boa. Porque eles jovens, vocês sabem, né? Já eu e meu esposo, o Kyla. Meu Deus. Ó. Eu comprei mais outro. Dois desses, né? No caso, pra mim. Aquele. Meu infantilzinho e esse. Só veste bem que sai esse, só. Esse tá, ó. Aqui é calcinha de novo, minha gente. Casa que tem muita mulher. É muita calcinha. Aqui é calcinha de novo. Deixa eu ver. Mas... Aqui é cueca, né? Calcinha, né? É cueca. Olha ali. E eu tô jogando assim. Porque cada um pega o seu. Isso é uma camisa que eu comprei pra ele. Só comprei uma também. Porque camisa ele tem, viu? Que lindo. Eu amei essa camisa. Coisa vilhada no manequim. Gostei. É o meu. Né, Vitória? É o meu. Tamanho G. Que tipo? Amei ela. Deixa eu levar uma dessa. É tão de novo. Isso aqui eu vou mostrar. Deixa eu ver se é esse. Mariana, eu dei pra mostrar. Porque eu comprei pra minha filhada. Que? É. Comprei pra minha filhada. Espero que dê. Tá vendo, gente? Aí. Foi a única que eu trouxe uma lembrancinha. Queria muito trazer lembrancinha pra todo mundo. Mas. Todo mundo pra família, né? Aí trouxe essa leg também. Que é na empresa que a Vaíne trabalha. É toda de preto. E a menina é de leg com blusa preta. E a Vaíne não tinha leg preta. Só tinha calça preta. Calça jeans. Aí eu comprei essa pra ela. Fazer o meu. Que era? Que foi isso, gente? Essa foi a minha compra. Secou? Isso aqui. Tá vendo? É muito bom, minha gente. Você ir pra Toritano. Isso é cansativo. As coisas aumentou. Não tá como antes, né? Antes um sózinho desse aqui que eu comprava pra mim era cinco reais. Não tá mais. Tá de sério, de outro. Mas tudo aumentou, né? Aí é isso, gente. As maiores, como eu já falei, ganhou pouca coisa. Porque os delas são mais caros, né? E os das pequenininhas, não. É tudo mais baratinho. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever. É muito importante o conhecimento do nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus.